O Núcleo da Mulher Empresária da Associação Empresarial de Pato Branco promoveu a rodada de negócios com a participação de 80 empresários locais, uma oportunidade de networking em tempos de retomada das atividades econômicas pós-pandemia. Nosso ideal é trazer esta vibe de negócios, de negociação mesmo, e para que ocorra, a gente possa encontrar parceiros, possíveis novos fornecedores, novos investidores, onde participam toda e qualquer pessoa, homem ou mulher, que tenha alguma ideia, que queira investir, que tenha a mente aberta para realmente estar buscando novos investimentos, buscando novas possibilidades. Para a nucleada Dunia Regina de Castro, o encontro surgiu da necessidade indicada pelos próprios empresários locais. Nossa expectativa é que, de fato, as pessoas venham até aqui e consigam fazer negócios, que consigam ampliar as suas redes e consigam fazer muito networking com as outras pessoas que estão aqui justamente para isso, porque às vezes você vai em algum local e tem aquele receio de, ai, será que eu posso, será que eu devo, será que eu devo falar do meu negócio, será que eu devo falar da minha empresa, o quanto às vezes as pessoas se sentem até receosas de trazer os seus próprios negócios. E aqui é para isso. Então, a nossa expectativa é que as pessoas realmente venham com fome de conhecimento, com vontade de ampliar os seus contatos, as suas redes. Para Ricardo Friedman, empresário de Pato Branco, a oportunidade de encontros presenciais possibilita o que tem se considerado um novo normal, criando ambientes favoráveis para a retomada dos investimentos econômicos. Para nós é importantíssimo esse corpo a corpo apresentar à nossa empresa a confiança que as pessoas possuem no nosso trabalho, onde o crescimento depois disso, para nós, sem dúvida nenhuma, é iminente, né? É um crescimento que vai acontecer de uma forma natural. Então, a gente vê como extremamente positivo eventos como esse que venham a trazer empresários e empresas a se conectarem e, sem dúvida nenhuma, a região e as pessoas vão ganhar muito com isso. e, sem dúvida nenhuma, a região e as pessoas vão ganhar muito com isso. 구�enda Adriana Cristina